Música Páginas nas redes sociais podem ser utilizadas pelos candidatos desde que comunicadas à justiça eleitoral, assim como o impulsionamento de publicações no Facebook e Instagram. O mesmo não é aplicado no caso de eleitores que pretendem demonstrar publicamente o apoio. O eleitor não pode impulsionar. O eleitor, ah, eu vou ajudar o meu candidato, sou apoiador, no meu Facebook eu vou impulsionar. Ele não pode fazer isso. Se for feito e a justiça eleitoral junto com o Ministério Público fizer uma fiscalização, o eleitor pode ser penalizado por esse tipo de ação. Diferente do impulsionamento, o pagamento de matérias em sites está proibido. Não pode o candidato pagar matéria para veicular em determinado site. Isso ele não pode fazer. É proibido. Nenhuma matéria pode ser paga na internet. A exceção do pagamento de uma matéria, por exemplo, para um jornal, para que apareça uma matéria lá, e que esse jornal seja veiculado da forma que ele foi impresso também de uma forma digital. Nessa possibilidade, ah, porque daí ele está pagando pela matéria escrita, mas ela vai ser veiculada também na internet. Fora isso, nenhuma matéria pode ser paga na internet. As mensagens via WhatsApp ou outros aplicativos também estão permitidas, mas o candidato deve dar a opção ao eleitor de suspensão do recebimento do conteúdo. Se o usuário manifestar o desejo contrário e o candidato insistir, ele pode ter que desembolsar valores. Se, por exemplo, a pessoa fez o aviso, não quero receber a mensagem, o candidato continuou mandando, tem uma sanção, tem, 100 reais por cada mensagem que o candidato, a partir da coligação, enviar, já não mais com a concordância do eleitor. A multa pela propaganda irregular na internet varia entre 5 mil e 30 mil reais, ou o dobro do valor gasto na infração, caso supere o limite máximo da penalidade. Denúncias devem ser feitas através do Disque Eleições 148. Em tempos de fake news, até o eleitor deve ficar atento ao conteúdo compartilhado. Candidatos, partidos e usuário comum podem ser penalizados conforme o entendimento da Justiça. Quero dizer para você que a Justiça Eleitoral, que é o Ministério Público, ele tem mecanismo para achar quem foi que fez aquela postagem através do endereço que chama URL. E todas as pessoas que compartilharam, que curtiram, que comentaram, também serão responsáveis, se a notícia for criminosa, injuriosa, difamatória, de alguma forma trouxeram uma fake news que traga um prejuízo ao candidato, e se ele comprove a Justiça Eleitoral, toda a cadeia de quem compartilhou, de quem comentou e de quem curtiu pode também ser penalizada, porque a Justiça Eleitoral vai ser muito severa com essas questões de notícias falsas e notícias criminosas. Justiça Eleitoral